Boa tarde, meus queridos amados irmãos. Nesse momento eu venho aqui pedir para aqueles que ainda não inscreveu no canal de Cleonice Rodrigues, inscreva-se deixando o like, ativando o sininho para receber as notificações. E no meu canal só encontra palavra, oração. E nesse momento, amados, eu quero pedir para cada um de vocês pegar a palavra, entrar aqui na Josué, capítulo 24, versículo 14. Amém, amados? Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parecer mal, a vossos olhos servi ao Senhor, escolhei hoje a quem servia. Se Deus, a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou dos, ou os deuses dos amoros, em cujo terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, respondeu o povo, disse, nunca nos acontece que deixermos ao Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, ele é o que nos fez subir e a nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão. E o que tem feito esse grande sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andarmos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expliou diante de nós a todas essas gente até a morrer a morador da terra. Também nos serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então, Josué disse ao povo, não poderei servir ao Senhor, porquanto perdoará as vossas transgressões, nem os que vós percado, dos pecados. Amados irmãos, essa palavra de Josué vem falando aqui, amados. Aqui Josué faz um conserto ao povo. Escolhe agora, irmãos. Vamos ver quem tem que fazer as coisas boas e certas. Vamos fazer as coisas certas para o nosso Senhor Jesus Cristo? Não adianta fazer as coisas erradas, que nós precisamos fazer tudo certo. Vamos fazer as coisas com fidelidade com o nosso Deus. Vamos agora fazer com sinceridade. Vamos fazer as coisas com vontade para Deus. Não faz as coisas de qualquer jeito, irmãos. Porém, vos pareceu mal a vossos olhos. Serve ao Senhor com vontade, com fervor, com sinceridade. Vamos servir a Deus, o nosso Deus Jesus Cristo, toda honra e toda glória. É Ele que honra, é Ele que nos dá vitória, é Ele que nos dá sinceridade, amados. Então, vamos servir o nosso Senhor Jesus Cristo com sinceridade, com amor, porque é Ele que te dá a proteção, é Ele que te dá a força. Temos que servir com verdade, com pureza, com coração e alma, puro. Nós temos que servir a Deus, porque Deus é tudo na nossa vida. Deus que nós precisamos estar consertado na presença dEle. Nós precisamos escolher agora a verdade, a pureza, a vontade que Deus quer. Vamos ter um coração manso, vamos ter um coração puro, vamos ter um coração generoso, um coração verdadeiro, porque o nosso Deus, Ele que vem nos dar as maravilhas, Ele que nos dá a paz, Ele que nos dá a graça, Ele que nos dá a sabedoria. Então, meus irmãos, nesse momento eu venho falar, nesse momento, nesse dia de hoje, porque Ele é o caminho e a verdade. Sem Ele nós não somos nada. E o Senhor é tudo na nossa vida, irmãos. Ele vem falando aqui, irmãos. Eu acredito, irmão, que todos da minha casa vão servir ao Senhor. Tem muitos deles ainda, irmãos, que não estão servindo, mas eu creio no Deus poderoso. Eu creio no Deus vivo que nós temos. Eu e a minha casa se veremos ao Senhor, porque nós podemos esperar no nosso Senhor. Nós podemos confiar que toda a nossa casa vai servir a Ele, porque Ele é o único. Nós temos que ter um coração cheio da presença dEle. Nós temos que ter um coração manso, um coração humilde. Nós temos que buscar o nosso Deus. É o nosso Deus verdadeiro. É o nosso Deus de pureza. Vamos pedir, Deus, um coração manso, um coração de bondade, um coração cheio da presença dEle. Porque enquanto nós temos um coração cheio do amor do Senhor, Ele está nos conduzindo, Ele está nos removendo, Ele está nos enchendo da graça. Porque nós precisamos ter um coração manso, nós precisamos ter um coração puro, nós precisamos ter um coração com fidelidade. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo merece. Ele é o de ontem, Ele é o de hoje, Ele é o de sempre. E Ele vem falando aqui comigo e com você. E o Senhor espelhou diante de nós a toda essa gente, até a morreu morador da terra. Também nos serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zelador, que nós perdoará a vossa retransgressões, nem a vossos pecados. Se deixaste ao Senhor a servire e Deus estranhos, então tornará a vós fará mal e vós consumirá depois de vós fazer o bem. Amados irmãos, nós precisamos ter um coração generoso, um coração voltado na presença do Senhor. Vamos pedir Deus para que tira todas as nossas transgressões, toda a nossa maldade do nosso coração, todo o nosso ódio, todo o nosso rancor, seja caído por terra, porque o nosso Senhor, Ele quer ver você, quer ver eu com um coração manso, com um coração humilde, para que nós podemos servir a Ele com fidelidade, para que nós podemos ser firme na presença dEle. Nós precisamos ter um coração manso, nós precisamos ter um coração puro, um coração generoso. E nesse momento, amado, é o que eu venho falar para mim e para você. vamos pedir o nosso Senhor, porque toda aquela nossa família, da nossa casa, serviremos ao nosso Senhor. A minha casa serviremos ao Senhor, a sua casa serviremos ao Senhor. Então, vamos buscar o nosso Senhor, que o nosso Senhor Jesus Cristo está pronto para salvar toda a nossa casa, toda a nossa família. E aqui vem falando, em Josué, capítulo 24, versículo 14, é a seguinte. Aqui, Josué faz o conserto para o povo. Escolhe agora, amado. Escolhe o que vocês querem. Fazer as coisas certas. Fazer o de melhor. Fazer o conserto com Deus. Servir ao Senhor com sinceridade. Servir ao Senhor com obediência. Servir ao Senhor com coração puro, com a alma pura e verdadeira. É isso que o nosso Senhor Jesus quer de mim, quer de você. É ter um coração generoso, é um coração manso, é um coração humilde. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo dá o sinal. Ele dá o sinal de todos os nossos olhos. Nos guardou de todo o caminho que anda e entre todos os povos, pelo meio das quais passamos. O nosso Senhor Jesus Cristo explicou, amado, diante de nós, a toda dessa gente, até que nós podemos morrer. Então, amados, vamos ficar firme. Amados, 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 amados